Espaço para a descrição. Muito bem, estamos aqui para a décima aula do curso de Firefox com NVDA. O link para download da apostila que estamos apresentando na prática com essas videoaulas, você vai encontrar na descrição desse vídeo. A apostila é gratuita, ok? Bem, hoje nós chegamos aos dois últimos itens da apostila, o item 10 e o item 11. No item 10, eu vou mostrar para você como você pode identificar qual é a versão do seu Firefox. Em algum momento isso pode ser importante. Alguém lhe pergunta qual é a versão que você está utilizando do Firefox. Você vai ver como responder, como identificar e como responder, ok? E depois no item 11, download, que é um tema muito importante e muitas pessoas querem saber como baixar arquivos da internet. Então, vamos lá. Vamos abrir o Firefox, tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição. Em branco. Digitar as iniciais de Firefox. Firefox. Ok. Quando vocês verem que a fala foi cortada assim, é porque eu estou pressionando o Ctrl para que isso aconteça, tá? Tecla Enter para abrir. Mozilla Firefox. Mozilla Firefox. Muito bem, ó. Insert T para a gente ver se a página inicial aqui está. Walter Junior Mozilla Firefox. Isso. Agora eu desco a seta para ver se realmente a página foi carregada. Vamos ver se está aqui o conteúdo. Marca, aboneira, link blog, link texto. Ok. Está aqui. Então, vamos lá. Primeiro momento, nós vamos ver o item 10. Eu vou identificar qual é a versão do Firefox através do menu Ajuda. Então, vou pressionar Alt para ir para a barra de menus. Arquivo Submenu Alt mais a um de sete. Seta para a direita até Ajuda. Editar. Exibir. Histórico. Favorir. Ferramenta. Ajuda a sua. Ok. Aí eu desco a seta até sobre o Firefox. Ajuda a sua. Introdução. Atalho. Informação. Enviar ou reiniciar. Reportar. Sobre o Firefox S1 de 1. Ok. Aí você tecla Enter para ouvir. Sobre o Mozilla Firefox Diálogo 60.0, 64-bit. O Firefox é desenvolvido. Ok. Ele falou 60.0 para 64-bits, né? Que é o Windows que eu estou usando. Se você quiser ouvir de novo, você pressiona Insert B para ele ler a janela inteira. Sobre o Mozilla Firefox Diálogo 60.0, 64-bit. Ok. E aí, uma vez que você já conseguiu o que queria, pode fechar. Voltei para a janela. Agora vamos ver a questão do download. Fazer o download é simples. O que você tem que primeiro identificar é o link para download. Então, a pessoa pergunta, onde eu posso baixar músicas? Onde eu posso baixar livros? Você vai ter que descobrir uma página que disponibilize aquilo que você deseja baixar. Uma vez que você identifique a página, aí você tem que localizar o link para download. Feito isso, o processo é bem simples. Por exemplo, algumas pessoas perguntam, onde eu posso baixar livros? Vou dar um exemplo aqui de uma página. www.visionvox.com, o endereço dela. A página é Visionvox. Ali você vai encontrar muitos, muitos livros. Eu vou abrir a página. Vamos lá. Vamos lá. Digite o endereço. Vou colocar. Atenção, não é .com.br, tá? É só .com. www.visionvox.com.br A página atual. Link testemunho. Visionvox ocupado. Ok, já chegou, já foi carregada a página que eu queria. Insert T. Visionvox Mozilla Firefox. Por exemplo, eu sei que nessa página há links para download. Eu tenho só que localizá-los, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou dar tab até... Aqui há várias possibilidades de pesquisa, mas eu vou procurar a biblioteca inteira. Como se você fosse a uma biblioteca, né? Vou dar tab até esse link. Audiolivros link. Promoções link. Ajude a manter o projeto. Biblioteca Visionvox visitado link. Aqui, ó. Agora, eu posso fazer assim, ó. Ctrl Home é um bom caminho. Grave. Para a gente ter algo linear, né? Ctrl Home para você ir para o início da página. Porque quando abriu, eu já estava ali pelo meio dela. Então, para ficar uma coisa bem clara, né? Assim que você acessar a página, pressione Ctrl Home. Aí, você vai fazer esse caminho aqui, ó. Eu aperto a tecla Tab, ele está em silêncio. E aí, o que eu faço? Seta para baixo. Frame, clica a ver o botão curtir. Quando você ouve frame, é como se fosse a moldura de um quadro na tela. E na medida em que eu dei seta para baixo, eu saí do frame, né? Link botão compartilhar. Aí, viu? Agora, eu vou continuar com o Tab. Tainara Alves. Seguir a rouba. Faça uma doação. Faça uma doação. Digite o nome. Buscar botão. Biblioteca. Visão Vux. Visitado o link. Viu? Então, cheguei no link Biblioteca. Você pode acessá-lo de outra forma, como, por exemplo, a lista de elementos, né? Vou teclar Enter. Visão Vux. Visitado o link. Agora, o que acontece? Na biblioteca, nós temos os livros, entre outras modalidades, divididos pela letra com a qual se inicia o nome do autor. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar Tab até identificar uma letra aqui que eu queira. F link. Ó, já está aqui no F. Por quê? Porque ele já está no meio da página. Então, eu vou pressionar Ctrl Home. Gráfico A. Para que você possa fazer uma navegação linear e fazer o mesmo caminho que eu vou fazer. Eu estou no início da página. Clique aqui para ver a visitar do link. Ó, letra A. B link. B. C. D. 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 E visitar. Deixa eu ver um que eu não visitei. F link. G link. G. Vamos ver aqui. Autores que começam, cujos nomes começam com a letra C. Vou dar, ó, letra G, né? Vou dar Enter. Vizinho Vux. Graf. Agora, eu vou caminhando aqui com o Tab, navegando com o Tab e vou escolher um livro. Clique aqui para... Clique aqui. G. Norman Lipert, a garota do DIC. P. D. Link. Por exemplo, aqui, a Donzela e o Dragão. Digamos que eu queira baixar, tá bem? Então, como vocês viram, no primeiro momento você precisa saber qual site tem links para download e no segundo momento identificar o link para baixar o que você deseja. No meu caso, eu escolhi esse livro aqui. Há, pelo menos, duas formas para você fazer download. A mais segura, na minha opinião, é essa aqui, ó. Vou pressionar a tecla Aplicações. A terceira direita da barra de espaço, no teclado padrão, a segunda direita da barra de espaço, muito provavelmente, é em Notebooks e Netbooks. Pressiona a tecla Aplicações. Menu. E desco a seta até salvar link. Abrir link. Abrir link. Abrir link. Adicionar. Salvar link como. Salvar link como. Aí eu teclo Enter. Vizinho Vux do... Salvar arquivo como diálogo. Nome. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt mais N. G.A. Ponto. E aqui na donzela e o dragão ponto P. DFC. Aqui o nome do arquivo. Então, quando você for procurá-lo no seu computador após o download, você já sabe qual nome ele tem. Eu aqui poderia teclar Enter e já começaria o download, sendo que esse arquivo seria salvo na pasta documentos, que é a pasta documentos, não, desculpe, a pasta downloads, que é a pasta padrão, que o Windows seleciona para tudo que você baixa da internet. Todos os downloads que você realiza. Mas, você pode querer que seja salvo em outro lugar. Então, como que você faz? Antes de definir o local onde vai ser salvo, vamos fazer uma coisa aqui. Eu vou pressionar Tab. Tipo. Caixa de combinação Adobe. Aqui ele está falando o tipo do arquivo. É um arquivo PDF. Então, você vai precisar de ter o Adobe no seu computador para fazer a leitura. Então, eu vou dar Tab agora até a árvore. Barra de ferro. Salvar. Cancelar. Barra de. Endereço. Caixa de. Módulo de. Árvore. Nível 2. Área de trabalho. Aqui. No meu caso aqui, ele vai salvar em área de trabalho que está selecionado. Se eu quiser selecionar documentos, eu falei isso aqui. D. D. Documentos recolhidos. Documentos. Aí, eu teclaria Enter. Então, pronto. Agora, vai salvar em documentos. Está bem? Eu vou dar Tab agora até voltar ao nome do arquivo. Modo de. Nome. Botão de divisão. Nome. Caixa de combinação recolhido. Edição Alt. Mais N. G. Então, eu já identifiquei o nome. Já sei o tipo. Tipo. Caixa de combinação Adobe. Vou dar Tab até salvar, porque eu já defini que vai ser salvo na pasta documentos. Barra de. Salvar botão. Salvar botão. Do Enter. Visio um Vux Mozilla. Um livro, normalmente, é pequeno. Então, esse download acontece de forma muito rápida. Se você estivesse baixando um arquivo bem grande e quisesse acompanhar o download, você podia fazer o seguinte. Você pressiona. Ctrl J. Biblioteca. Lista. G.A. E que é a donzela. E o dragão ponto P de F964KBVZ1Vux.com.br 10 horas e 20 minutos. Abrir pasta 1 de 1. O que acontece? Você viu aqui informações sobre o download. Quando ele diz abrir pasta, é porque o download já foi concluído. Ele falou de onde você baixou, falou do tamanho do arquivo. Se o download ainda estivesse acontecendo, ele ia falar o quanto já baixou, a velocidade do download. E você, portanto, só aguardaria. Não é? E poderia consultar sempre que quisesse. Você podia sair desta janela aqui e voltar quando desejasse. Ou simplesmente dar seta para baixo e para cima e ouvir novamente. Quando ele diz abrir pasta, eu posso abrir pasta de que forma? Tecla, aplicações, desco a seta, abrir pasta. Qual pasta ele vai abrir? A pasta onde o arquivo foi salvo. No caso, vai ser a pasta documentos. Vou dar enter. Lista, documentos, janela, árvore, Windows, C, recolhido 9 de 10 nível 2. Modo de exibição de itens lista. O que acontece? Eu deixei ele falar tudo. Ele fala essas informações sobre onde está. E o arquivo está aqui. Entendeu? A seta para cima e para baixo. G.A. 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 Fui concluído. Vou dar alt-f4. Voltei para a página do VisionVox. Então, essa é uma forma de você fazer. Ok? Menu de contexto. Desco a seta até salvar. Link. Enter. Ouça atentamente o nome do arquivo. Pela extensão, você vai saber já qual é o tipo. Por exemplo, .pdf, .txt. Se você concorda com o último lugar onde foi salvo, exemplo, documentos, você não precisa navegar mais por essa janelinha de salvar como. É só dar enter e está tudo bem. Se você quiser acompanhar a evolução do download, pressione ctrl-j. Agora, vamos dizer o seguinte. Eu vou escolher outro livro. G.A. E.K.A. Dons. G.A. Dudley. Os sonhos. DocLink. Esse aqui. Eu não entendi bem o nome não, mas eu vou escolher outro. G.A. Dudley. G.A. O anjo negro. DocLink. Aqui. O anjo negro de G.A. Alzer. Alguma coisa assim. Uma outra forma de você fazer o download seria o seguinte. Você encontrou o link. Você tecla Enter. Ouça. Abrir G.A. O anjo negro. Doc. Diálogo. Você selecionou abrir. Eu interrompi a leitura. Então, a opção que está aqui é abrir. Você não vai fazer o download. Então, eu vou descer com a seta. Abrir com. Abrir com. Desço mais. Salvar arquivo. Botão de. Salvar arquivo. Que é o que você quer. Então, uma vez que você selecionou salvar arquivo, você vai dar Tab. Caixa de. Mais um. Fazer isso automaticamente. Mais um. Ok. Botão. Ok. Botão. Tab até ok. Botão. E dá Enter. Visão Vux Mozilla. Pronto. O download está acontecendo. Quer ver? Vamos consultar. Ctrl J. Biblioteca. Lista. G.A. A.A. 0. Anjo Negro. Doc. 264. KB. Visão Vux. Com. Gr. 10 horas e 23 minutos. Abrir pasta. Aí, abrir pasta. Ok. E aí, eu reproduziria o mesmo processo. No caso aqui. Menu. Menu Aplicações. Desco a seta. Abrir pasta. Abrir pasta. Do Enter. Lista. Downloads. Janela. Árvore. Nem precisa ouvir tudo. Olha aqui. A seta para a direita e para a esquerda. Da G.A. 0. 0. Anjo Negro. O anjo negro. Insert T. Downloads. Downloads. Ok. Por que ele salvou em downloads? Porque essa é a pasta padrão. Ok. Se eu tivesse feito por aquele outro processo do salvar como, como lá na janelinha salvar, como eu selecionei documentos, ele teria salvo em documentos. Esse é um ponto importante que, às vezes, as pessoas fazem em download e depois não sabem onde colocar o arquivo. Uma vez que está aqui em download, se eu quisesse, eu podia copiar. Copiar. Ctrl C. Copio para qualquer lugar. Ctrl X. Movo para onde eu desejar. Vou fechar. Alt F4. Biblioteca. Biblioteca. Vou fechar também. Visual Vux. Ok, pessoal. Então, nós vimos aqui como você pode identificar no menu Ajuda a versão do seu Firefox e como você pode fazer download. Muito cuidado com downloads. Faça downloads apenas de sites seguros, porque uma das formas mais comuns das pessoas infectarem seus computadores, suas máquinas com vírus, é através de downloads de arquivos maliciosos, né? Ou cavalos de troia, né? O arquivo tem um nome, mas o seu conteúdo é outro. Então, muito cuidado quando fizer downloads. Às vezes, a pessoa encontra uma página, fica muito empolgada com a quantidade de arquivos ou programas que ali estão para download e se ela começa a baixar um, dois, três, não acontece nada e, infelizmente, talvez lá adiante apareça um único arquivo infectado e ela perde tudo o que fez até aquele momento, né? Procure sites assim. Então, fica aqui a minha recomendação do VisionVox como página para você baixar livros e eu já fiz um vídeo acerca do Acessibilidade em Foco, onde você pode baixar muita coisa, programas, cursos. Estes são sites confiáveis que você pode acessar com tranquilidade, sabendo que os conteúdos eles são seguros, tá bem? Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Pogies. Pogies. Pogies.